E aí galera, segundo, terceiro dia aqui de viagem, vim aqui no posto rapidinho pra abastecer a moto Estamos aqui em Juazeiro do Norte, vim aqui eu e o Ranulfo, saímos ali da pousada rapidinho só pra abastecer as motos Deixa eu ver se o Ranulfo tá por aqui, ele veio no calibrador, tá aí, bora Ranulfo Bora, vai na frente E vamos lá aqui pro Juazeiro do Norte, agora vou lá voltar na pousada, não é pra buscar o povo, né? Vou buscar minha esposa e eu não vou buscar a esposa dele Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recodações, das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Olha que espaço massa, ó Marca de bancada Botei É, bora que bora aqui, junto com autoridade Motor ciclista de nome aqui no Ceará é Escabaqui, não é não? Oi? Motor ciclista de nome é Escabaqui Vamos aqui seguindo a autoridade Ó, eu, Ranulfo Motor que vem aqui atrás Vamos rumo a... Pra fazenda dele, né? Que ele quer levar a gente lá na fazenda dele E esse é o terceiro dia de viagem, galera É Show Pra ser é top, viu Sobrou nós Sobrou a gente Faz parte Não dá pra você Oi? Não é isso? Só andar aqui Com certeza, né Acho que você não tá afim de levar um Uma lembrancinha, né Uma lembrancinha do Juazeiro na rua Ó, galera, esse espaço aqui eu não tinha vindo não ontem Tão mandando aqui por dentro de Juazeiro Seguindo JB Acho que é JB Autoridade Com a JP Que é JB E essa é Juazeiro do Norte Terra de Pátio Cícero Passa uma ali no mercado pra poder comprar Algumas coisas pra tomar café Olha, a dona Ranolfa levando ovo Minha esposa aqui atrás vai levando pão Queijo Pra tomar café lá na fazenda dele Aí eles vão passar o dia lá Só que eu como tenho compromisso Não tenho como ficar, entendeu Ó, galera, a cavalgada No meio do caminho é aqui pro sítio, viu Massa, viu Rapaz, pense numa Factor que quer ser uma Cross Essa daqui Ô, donada de Factor Pra gostar de um Off-Road, viu A moto quer ser uma Cross É, galera, estamos aqui no apoio de JB JB e Regia, né Que é um moto casal JB Autoridade Moto de Ranulfo Pai Pai Factor tá aqui Dona Mica Ele me perdeu Achei um negócio Tinha de limpo Tchau Show É um prazer conhecer vocês Tô aí Factor aqui Doutor Motoka Fone de Motoka XR XR 300 de JB E ó, galera Ó a simplicidade aqui, ó Ó que legal Casinha Do pássaro Ó a piscina aí, ó Aí sim, viu Piscina aí, top Cara de lazer Show Em pé no sertão aqui Em pé no cariri Ó lá, o autoridade Aqui é um espaço que nós estamos Organizando Pra hospedar motociclistas Ali, ó Aquele noco Aquele lá, o pendri lá É tudo pra hospedar Receber A Irmandade Receber vocês, né Pra vocês serem bem tratados E não tem nada melhor Que um churrasquinho depois, né Com certeza Aspirar a piscina aqui Que eu joguei produto Show, JB Ei, top de verdade, viu Loco Aqui é o Cariri Mas no caso aqui É a micro região do Cariri, né É, é o município do Cariri Pronto Na região do Juazeiro, né Juazeiro Show E aí, é top? Ave Maria Chim Maria Entendeu o que dizer Aqui eu tô no céu É só pegar e mergulhar Ó, já era Aqui o caba tomou as cachaças e acabou Já era Tá nova Aí sim, né Aí sim, né Sei que esses doutores vão ficar aí pra tomar banho Não, eu não Vou só tomar café e seguir a viagem Vou nada Eu tô achando que ele não vai hoje Opa Eu tô achando que ele não vai hoje Mas vai Tem que ir Ó, aí Hein, Ranuco Tu acha? Tu acha que ele vai hoje? Opa É, galera Agora vamos Seguir agora sentido O RN, né A nossa volta Só que agora indo por outro caminho Agora E aí, Mica Prazer em conhecer ele Dona senhora Todo meu Opa E aí, Matoca Muito bom lhe conhecer Imenso, véi Eu ainda vou lá Eu ainda vou lá em Viçosa Quero nesse ano ainda ir Vindo, cara Quero ser você por ter vindo Também ir lá Manda um alô pra galera do RN lá Com certeza Turma toda, viu Obrigado por ter vindo Foi um prazer imenso mesmo Ter lhe conhecido aqui Igualmente Isso é motociclismo Xô É irmão Irmandade, né Irmandade É, Ranuco Prazerzão em lhe conhecer Foi muito bom viajar Com você conhecer aqui Pra gente conhecer Prazerzão, dona Ranufa Dona Simone, né Ei, peraí, peraí, peraí Deixa eu sair no seu vídeo assim, poxa Isso É isso Prefeito tem que estar de óculos, né Respeita a polícia O cabelo tá estranhado Bota pro lado Assim É, o prefeito tem que estar É, agora sim Agora sim Prazer, viu Prazer mesmo A gente vai se encontrar de novo Com certeza E vai ser lá em Viçosa E sim Aí eu vou levar a JB Só uma curiosidade Esse encontro que vocês Vocês marcaram Ou se encontraram na cidade Foi quase que um acaso Por acaso Quase que um acaso Se encontraram em qual cidade Aqui Ah, beleza Mas você já conhecia ele Com certeza Ah, show de bola Conhecia, conhecia De grupo De grupo De YouTube Interação A gente vai sair da propriedade Juntos, né Você vai no Horto ainda A gente se despede lá Na Beleza Na estrada, né É Show de bola Valeu E aí, galera Agora vamos com o JB Autoridade Que ele vai me acompanhar Até lá no Horto Que é onde fica a estátua, né De Patrício E de lá a gente se despede Ei, JB Beleza Espera aí Deixa eu dar a distância Pronto Ei Pra vocês não Ele conhecer Da hora Muito bom lá O apoio Que pena que eu tô Com pressa, né Senão eu Ficaria mais tempo Claro, mas Mas Você já Já visitou Juazeiro, né A melhor A melhor O que de melhor Aconteceu Foi ter conhecido Esse casal maravilhoso Tá Tamo junto aí Tamo junto, JB E volte sempre Beleza? Beleza Mas tá o tanto Patrício Você segue aqui, ó Tranquilo E boa viagem Abençoe o casal Que Deus abençoe A vocês aí Na estrada E chegue em paz E com muita vontade De viajar Quem viaja Viaja sem pressa Com certeza Obrigadão, JB Valeu, irmão Valeu, tamo junto Fui, aqui eu subo Valeu É, galera Aí é o grande JB Show de bola Agora eu vou aqui Voltar no Horto De novo, galera E alegria no coração LESA 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 LESA